A CIDADE NO BRASIL 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 É A CAPITAL Os campeões vão ter que tirar no PowerWeb por depois aí, mano, pra ver quem vai ficar capeta, muito louco, hein mano Que massa, hein família, essa marca aqui se chama CAPITAL, mano, ela vai fortalecer a Batalha da Aldeia nas próximas 4 edições Então, mano, sigam os caras aí no Instagram, mano, satisfação, uma salva de palmas pra quem fortalece o movimento independente aí, mano É nóis, CAPITAL E aí, vocês tão suave? Pode crer, mano, é em Jardim Aricanduba, mano Depois eu faço um merchan aqui E família, quantas pessoas na live aí, Luan? Tá sem live ainda? Pode crer, daqui a pouco eles ativam a live aí, pra quem não tem a chance de colar aqui E assistir na internet Quem começa? Salinho e Sirius versus Krauquilãozinho Salinho e Sirius começa Ave Maria, agora o bicho pega Beijeira com a mão pra cima aí, rapaziada Satisfação aí E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie RIP 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 Ei, ei, ei Satisfação, meu mano, cê sabe que é na aldeia Porque cê sabe que a gente tem rap na veia É Lézinho e o Krak Só que não se ilude Léozinho, chega de falar de Ice Vamos falar de Ice Club Vamos falar de Ice Club Essa é sua resposta Parei de falar de Ice Cê não parou de ser um bosta Irmão, pra mim você é idiota Então cala sua boca Enquanto eu to no mic Cala e sabota Não é Ice, parça E nem é Ice Good Cê sumiu e não fez falta Te chamo de Ice Good Ae, só pra quem pegou Cala sua boca Eu faço condomínio Volta e volta pro condomínio Ele sumiu, não fez falta, mano Ó que coisa tensa Já você vem todo dia E ninguém nota sua presença Tá ligado? Então escuta Olha no meu olho que eu te bato E depois não peço desculpa Ninguém nota a presença Cala a boca Ou vacilão Ae, claro que eu te falo Que se foda a sua opinião Não pretende, parceiro Não importa o que vocês falam Que quando chega na batalha Não intercala Ae, cala sua boca Esse é um dos meus fregueses A aldeia que cê tá batando pela primeira vez Eu já ganhei mais que 15 vezes Cala a boca Pode crer Quem tem que manter o respeito? Eu ou você? Ae, cala a boca Porque eu prospero Começar do 80% é fácil Eu comecei do zero Ae! Não proceder Vai tomar no cu Nem sei quem é você Ae, começar nos 80% é fácil não Fácil é falar Tamo aqui antes dos vídeos E vocês nunca davam lá Tá ligado? Então moleque Na moral Minha HB20 vai voltar mais cheia que o normal Vai, ai, 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 ai Vamo lá Barulho pro Salim pro Sirius Raul que leozinho Um a zero 1 a zero Crea o Cleozinho Recomecem filiouuuuuuus Yeah Espira viada Ei Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Uou Uou O que vocês querem ver? SANTE O que vocês querem ver? Aê, tá ligado que pra mim você é só mais um comum Que fala mal de famoso e no fundo quer ser um, tá ligado? Então escuta mano, pode pá, falar é muito fácil, difícil é ir trampar Ninguém falou que você é famoso mano, não é cigarro Hoje eu te mato e põe no porta-mala do seu carro Aê, cê vai morrer parceiro, se fudeu Vou te matar no carro que o seu papai gente deu 80% ô seu arrombado Eu batelei 4 anos pra você falar que meu hype é comprado Cala sua boca, você pode ir pra o Santa Cruz há 3 anos e cê não tava lá Aê, verdade não inclua, você tem o hype mas não tem o conceito de rua Não tava lá, você vai virar meu freguês Porque quando cê subiu eu me fiz o que cê não tem O meu pai não me deu carro, a verdade é nua Ele só me deu a vida, pôs de eu tirar a sua Se é que cê entende, então olha no meu olho Que hoje eu corto vocês dois e jogo dentro desse molho Cala a boca parça, usa o cerebelo Boizinho, então vai me mata com a sua arminha de brinquedo Aê, cadê essa porra mano? É previsível, falar é fácil, arrombado, fazer é difícil Arminha de brinquedo, pra que eu sou demente? Se as ideias que nós tem pra bosta é o suficiente Cala sua boca, mano é de novo ideia na minha mente e dinheiro no meu bolso Só que o diamante aqui vem da terra Sinceramente meu mano agora nem se proceder Só que é bosta e agora é valiosa Isso é duplo pra terra e fortalece o movimento mais que você Palmas pra essa batalha Barulho pro Salim, pro Sirius Croquileuzinho Croquileuzinho, próxima fase Palmas pro Salim, pro Sirius Aê, quebrada Aê, satisfação, Deus Na cama te espero, menina dos encantos Deixa eu te levar pro canto Seu gemido, o melhor canto de você Nunca me canso, então desce, desce, desce Rebola e balança, sabe bem como provoca Sabe bem como me alcança Então mexe, mexe, mexe Balança e rebola, viciada nessa arte reprovada Na escola